Realmente possamos sair à noite, nossos filhos, nossas esposas, nossos amigos às ruas à noite, coisa que não se pode fazer mais nessa cidade. Controlar realmente quem anda aqui nessa cidade, a polícia, como base na nossa segurança aqui dentro, exigindo até fiscal do que se está vendendo na rua, igualmente agrapecuária.